Consumidores tem agora um novo canal para buscar a renegociação de dívidas com os bancos. Tudo pela internet. Os interessados devem ir ao site www.consumidor.gov.br, se registrar no portal do consumidor e selecionar uma instituição cadastrada para formalizar a renegociação. O banco ou instituição financeira tem até 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta. Além do consumidor, os microempreendedores individuais também vão poder pedir a regularização pela internet. A solicitação deve ser feita na página limpanomeempresas.com.br. Os interessados têm até o dia 30 de maio para fazer o pedido.